E aí, torcedor vascaíno, não entendeu quase nada desse esmaião embolado, né? John Sanches, novo contratado do Vasco, já está no Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do clube, já foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva que rolou hoje à tarde. Nessa falinha aí, ele pede o seu apoio e prometeu também fazer muitos gols com a camisa do Vasco. Muito mais você vai saber no Avenir de hoje à noite, ao vivo com o Flávio Dias. E esse aqui é o Esquentaê, a gente já vai esquentar, é claro, alguns assuntos que vão rolar nessa live lá no canal Atenção Vascaínos. Eu sou a Jéssica Dias, peço seu like nesse vídeo, seu comentário, a sua opinião, que você ajude a gente na divulgação, enviando link para os seus grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal e se inscreve aqui no AVE+. O equatoriano John Sanches, de 22 anos, que teve um pouco de dificuldade de entender as perguntas que eram feitas para ele durante a entrevista coletiva. O Alexandre Passa, o diretor executivo, estava ao lado do jogador e era quem traduzia essas perguntas que eram feitas. Ele vai vestir a camisa de número 25, falou sobre diversos assuntos e classificou o Vasco como o maior do Rio. Olha, e além dos melhores momentos dessa entrevista coletiva de apresentação do John Sanches, você ainda vai acompanhar na live de hoje maiores informações sobre uma notícia que nós adiantamos a semana inteira no canal Atenção Vascaínos, a contratação do zagueiro Valber. Isso mesmo, ele é o segundo contratado do Vasco nessa semana. A gente já falou isso muitas vezes aqui no canal e hoje nós vamos trazer maiores informações sobre como se deu aí essa negociação e a liberação do Cuiabá, que custou tanto a deixar o jogador vir para o Rio de Janeiro. Além disso, também informações sobre o adversário do Vasco de amanhã, o Brasil de pelotas que vive um surto de Covid-19 no elenco com pelo menos seis infectados. Isso a gente também adiantou no canal Atenção Vascaínos. E é claro, informações sobre o time do Vasco que vai a campo nessa sexta-feira. Será que o técnico Lisca vai repetir a escalação que venceu a equipe da Ponte Preta por 2x0? O Romulo e o Morato estão retornando de suspensão. Eles começam atuando ou começam no banco de reservas? Todas essas informações hoje à noite. Além disso, números do confronto e informações sobre arbitragem. Não perde não. Já ativa o sininho lá do canal Atenção Vascaínos porque às nove e meia da noite tem Avenida ao vivo com Flávio Dias. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.